Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Coppel, companhia paranaense de energia. Vamos começar agora pelo 3T22, comparando aqui 3T23, ok? Base anual. Primeiro, terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos a base trimestral, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023. Depois alguns números indicadores, os 9 meses também. Então vamos começar. Margem ebítida passou de 21,5 para 14,4, que era de 7 pontos percentuais. A margem bruta passou de 20,7 para 17,3, que era de 3 pontos percentuais. E a margem líquida subiu um pouquinho aqui, de 7,4 para 7,9, arredondando aqui para 8. Um ganho de 0,5 ponto percentual. Receita líquida avançou de 5,108,000 para 5,543,000, um avanço de 8,5%. O lucro bruto teve uma queda aqui de 1,000 para 9,64,000, queda aqui de 9,1%. E o lucro aqui saiu de 381,8 para 441,8, um ganho aqui de 15,7%. Bom, observando aqui, os números parecem bons. Tivemos ganho de receita e tivemos aqui aumento no lucro também. O único ponto de atenção aqui negativo para o ebítida, que caiu 27%. Aqui é um ponto de atenção. Já do 2T23, para o 3T23, tivemos aqui ebítida. Margem passou de 20,6 para 14,4, que era de 6 pontos percentuais. A margem bruta passou de 19% para 17, que era de 1,9 pontos percentuais. E a margem líquida de 5,9% para 7,98, aqui de novo arredondando. Um ganho de 2 pontos percentuais. Receita líquida aqui avançou um pouquinho, 3,4%. Passou de 5,359,000 para 5,543,000. Ganho aqui de novo, de 3,4% ou 184,000 a mais. O lucro bruto passou de 1 bi para 964,000, uma queda aqui de 6,7%. E ebítida caiu 27,9%. Passou de 1 bi, 108,000 para 799,000, menos 309,000 aqui. E já o lucro passou de 317,7 para 441,8, um avanço de 39%. Aqui também foram bons os números, apenas atenção em relação à queda no ebítida. Nós tivemos aqui um ganho de receita, bem pouco aqui, mas ok, um ganho de receita. E o lucro aqui também aumentou, ganhamos 39%. Então os resultados estão bons, apenas atenção aqui em relação ao ebítida. A queda aqui no ebítida pode neutralizar os ganhos de receita e o lucro aqui também. Então atenção ao ebítida. Vamos ver os 9 meses agora. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo. Isso é muito importante para a relevância dele no YouTube e para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que querem aprender mais também e ter mais conhecimento sobre as ações. Vamos lá. 9 meses, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. A margem ebítida passou de 21% para 22%, ganha de 1,1 pontos percentuais. A margem bruta caiu um pouquinho aqui, de 24,12 para 21,9. Uma queda de 2,2 pontos percentuais. E a margem líquida avançou aqui de 3,3% para 9,5. Excelente ganho aqui de 6,2 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 15,270,000 para 15,911,000. Um avanço de 4,2%. Muito bom. O lucro bruto passou de 3,600,000 para 3,400,000. Uma queda de 5,4%. E ebítida, aqui já nos 9 meses, está com um avanço excelente, ok? De 3,200,000 para 3,500,000. Avanço aqui de 10%, 320,000 a mais. E o lucro passou de 504,000 para 1,520,000. Excelente aqui, né? 1,520,000 a mais, 201% aqui. Muito bom. Pelos 9 meses, os números estão excelentes aqui. Nenhum ponto negativo. Tivemos aqui um leve ganho de receita, tivemos aumento no ebítida e tivemos um ganho excelente aqui no lucro. Vamos entender por que nos 9 meses nós tivemos aqui 504 e por que aqui nós aumentamos 1 bi, ok? Sendo que a receita não aumentou tanto assim. Nós vamos entender isso lá na parte de custos. Vamos ver aqui agora então. Últimos 12 meses, a receita está em 22 bi, receita líquida. O lucro está em 2 bi e a margem líquida 9,1%. Muito bom os números aqui. Lucro por ação 3T23,15 centavos. 9 meses, 2023, 51 centavos por ação. E últimos 12 meses, 67 centavos por ação. Valor da ação 9,55 reais. Estou utilizando para os cálculos a CPLE6, ok? Estou utilizando aqui a CPLE6, 9,51 aqui atualmente agora. E eu estou utilizando aqui para os cálculos 9,55, ok? PL 12 meses, 14,2. Não está baixo o PL. Atualmente aí não está tão elevado, porém pode estar um pouquinho alto, ok? Muitas empresas aí atualmente estão com o PL abaixo de 10, né? A economia aí deu uma enxugada na bolsa, uma enxugada no PL. Desde 2021, quando a Selic começou a aumentar, muitas empresas estavam com o PL elevado, passaram aí a cair, né? O valor das ações caem, os lucros permanecem os mesmos ou sobem um pouquinho, as ações caem e o PL vai diminuindo, né? Ou os lucros aumentam e o valor da ação continua o mesmo e o PL aí vai diminuindo também. Então é importante utilizar o PL para saber se a ação está cara ou barata, ok? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo ou no final do vídeo, tem um link aí para você verificar. Caso queira entender um pouco mais sobre o PL, o PL é muito importante para determinar o preço de uma ação, ok? Saber se ela está cara ou barata. Então aqui está 14,20. Se estivesse abaixo de 10, aí estaria melhor. Porém não está tão caro, né? Acima de 20, aí eu começo a achar que está caro já, mas entre 10 e 20 eu passo a observar, né? Então o PVP aqui está em 1,23, valor patrimonial por ação R$7,80. Quer dizer que estamos pagando R$9,55 por uma ação que vale R$7,80 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 22,5% a mais ou 1,23 vezes aqui o múltiplo, ok? Não está tão cara de acordo aqui com o VPA, ok? Mas levando em consideração o PL aqui, é importante observar para saber se a ação aí tem mais potencial para subir os lucros. Conforme os lucros forem subindo aí, o PL tende a diluir, né? Se o valor da ação não subir tanto. O PL aí acaba controlando, né? Se o valor da ação está subindo na mesma proporção dos lucros ou se a ação está subindo muito em relação aos lucros. Porque se isso acontece, o valor da ação vai subindo muito aí, muito mais do que os lucros vão subindo. Vai criando bolha, né? Então o PL aí é o policial da bolha aqui, é o fiscal da bolha. Então vamos ver aqui embaixo agora. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23 teve um aumento aqui. Já o número de ações também aumentou do 2T23 para o 3T23. E o valor de mercado aqui está em R$ 28.485.000. Dividendos últimos 12 meses, 3,5%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo aqui, menos R$ 322.000. Lucro ou prejuízo acumulado aqui, tem um lucro acumulado, R$ 490.000. A alavancagem está em R$ 2.3, ok? Com uma dívida líquida ajustada de R$ 9.180.000. Muito importante ficar de olho na alavancagem, ok? Tem um histórico aqui, deixei o gráfico aqui pronto já. A gente vê que a empresa vem trabalhando aí para reduzir a alavancagem da empresa. Que do 2T23 para o 3T23 já diminuiu bastante aqui de 2,5 para 2,3. Excelente, porque a empresa com maiores dívidas aí acaba sobrando menos dinheiro para a empresa, né? São mais despesas financeiras. Então é importante monitorar a alavancagem, né? É um péssimo exemplo aí de alavancagem elevada e como é que isso traz sérios problemas para a empresa é a Braskem, né? Tem um vídeo aqui no canal também. Então acaba sendo bem complicado aí, empresa muito alavancada. Mas aqui não está tão elevada, ok? Está dentro dos padrões aí de muitas empresas, apenas ficar observando. Vamos ver agora um pouco aqui dos custos, despesas, né? Para entender por que que aqui nos 9 meses nós tivemos a receita aqui bem estável. Porém o lucro aqui variou bastante, né? Vamos entender aqui, ó. Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23 a receita variou 4,2% conforme já observado. E os custos, eles aumentaram aqui, ó, 7,3% de R$11,500,000 para R$12,400,000. R$840,000 aqui de aumento de custos de bens aqui, serviços vendidos. Então o lucro bruto ficou aqui em menos 5,4%, né? Caiu aqui R$200,000 o lucro bruto de R$3,600,000 para R$3,400,000, ok? Que é daqui de 5,4%. Já as despesas ou receitas operacionais tiveram redução aqui de 29,5%. Passaram de R$1,300,000 para R$975,000. Muito bom aqui, R$407,000 a mais para os bolsos da empresa, né? Já que houve redução aqui de despesas, né? Equivalência patrimonial, vendas gerais, administrativas, outras receitas e despesas aí também, ok? Com isso, o lucro, o prejuízo aqui, antes do resultado financeiro líquido, passou de R$2,300,000 para R$2,500,000. Um ganho aqui de 9% ou R$207,000, R$208,000 a mais aqui arredondando. E o resultado financeiro líquido melhorou, ó. De R$1,700,000 aqui negativo, ok? Para R$899,000 aqui negativo. Um ganho de R$826,000 para a empresa. Uma redução de 47,9%. Excelente. Estes fatores aqui, essas reduções aqui, restato financeiro líquido, né? Muito bom aqui, R$800,000 a mais para a empresa. Isso aqui, principalmente, né? Aqui, além da redução aqui das despesas, são fatores aí que contribuíram bastante, né? Para a melhora desse resultado aqui, ó. O lucro aqui, antes dos impostos, passou de R$574,000 para R$1,600,000. Excelente aqui, ó. R$1,000 a mais ou R$180,000 a mais aí nos bolsos da empresa. Os impostos aqui, imposto de renda, contribuição social, menos R$85,000, passou para menos R$93,000, um aumento aqui de 8,6%. Já observando agora aqui o lucro consolidado, ok? 9 meses, 22, R$489,000. 9 meses, 23, 1,516,210% a mais. Atribuído aqui aos sócios da empresa controladora, R$504,000,5, 1,520,000 aqui. Excelente, ok? Então aqui nós entendemos por que que nos 9 meses aqui, com a receita praticamente estável, nós ganhamos um bi a mais aí nos 9 meses, ok? Vamos ver agora então um pouco o histórico aqui do valor das ações. Elas começaram o ano valendo R$7,00, CPL6, ok? R$7,64, com base na última cotação, agora R$9,52, equivale a um ganho de R$1,88 por ação ou 24,6% a mais. Já observando aqui um ano antes, ela valia R$8,14, com base na cotação atual R$9,52, um ganho de R$1,38 por ação ou 17%. Muito bom. Vamos ver agora então aqui os gráficos, começando aqui, lá no comecinho do ano, R$7,64. Muitas ações passaram a cair bastante aí, até março, né? Crise nos bancos aí, Estados Unidos. Ela começou a subir aqui, muitas empresas passaram a subir aqui, antecipando já a queda dos juros, aquela da Selic que realmente aconteceu. E ela foi uma delas, né? Subiu bastante aqui, continua subindo com base nos bons resultados. Então agora é só ficar de olho nos indicadores, nos números, no PL aí, para entender se a ação tem mais potencial para crescer. Os números estão bons pelos nove meses aqui. Então é só ficar de olho agora nos indicadores e acompanhar os resultados da empresa, ok? É isso que eu tenho para dizer em relação à Coppel. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima.